Hoje nós vamos falar sobre o que eu acho que vai acontecer com o mercado de skins de CS nesse médio prazo aí dos próximos meses, que vai ter major. Vai ter, espero eu, grande atualização chegando no CS2. E vamos ter novidades, talvez, agora especulando um pouco, né? Caixa nova, o que vai trazer a possibilidade de acertar um investimento em uma caixa, que eu vou mostrar pra vocês, na minha opinião, tem que ser uma entre duas. E aí sonhando um pouco mais, antes desse major, quem sabe não teremos, em vez de caixa nova, uma operação com a caixa nova dentro da operação. Bom, eu tenho acompanhado as postagens dos principais leakers, os principais informantes e pessoas que vazam informações a respeito do CS2. Uma dessas pessoas é o Gabe Follower, que eu tenho o privilégio de ser seguido aqui por ele no Twitter. E, bom, ultimamente ele está falando bastante a respeito do anti-cheat do CS2, mas ele não vazou nada muito importante ultimamente. Apenas que o anti-cheat do CS2 está configurado, tipo assim, no mínimo, por enquanto, tá? Durante o começo aí do game. O que que isso quer dizer exatamente? Que, bom, o anti-cheat do CS2 é mais potente e ele tem mais poder de fogo pra banir mais e pra simplesmente lidar melhor com os hackers em tempo real, que é exatamente a ideia lá do VAC Live, né? Mas ele ainda não tá programado no máximo, digamos assim. Eu acho que isso principalmente pra conseguir coletar o máximo de informações possíveis até eles conseguirem desenvolver aí um anti-cheat que tenha uma eficácia melhor. Mas o Gabe Follower tava falando algo a respeito do anti-cheat conseguir detectar tiros suspeitos e ter ali opções de simplesmente os tiros suspeitos não pegarem. Tipo assim, um hacker ser detectado ali durante uma partida e as balas dele não atingirem o inimigo. Porém, né, como eu disse, essas opções ainda estariam desativadas. Então, é como se o anti-cheat pudesse ser um pouco mais potente do que ele é ultimamente, né? Além do player ser banido durante uma partida, né, que é a ideia do VAC Live, os tiros suspeitos também podem ali detectar o cheater no meio da partida. E bom, eu penso que a prioridade da Valve no momento tem que ser o VAC, né, o sistema de anti-cheat. Inclusive, rolou uma ban wave, uma onda de bans, no dia 14 de janeiro aí, que baniu mais de 1.500 pessoas ao mesmo tempo. Provavelmente tá relacionado aí ao sistema do VAC do CS2. E agora, pensando em atualizações, bom, será que a Valve tá cozinhando uma grande atualização de uma vez pra consertar várias coisas? Talvez já introduzir novidades logo depois de deixar o jogo lisinho. O que eles estão pensando? Pô, a gente sabe que vai ter o Major daqui a alguns meses. E o Aquarius, que é também um formante aí, um dev, que solta umas informações a respeito do CS, postou que uma ferramenta de permissão aqui, de envio de assinaturas foi adicionada no CS2 pros pro players poderem enviar suas assinaturas, mano. Isso aqui eu achei interessante. E me indicou que, tipo assim, a Valve já está tendo que trabalhar, provavelmente, com o desenvolvimento dos stickers do Major, né, para as assinaturas. Então, os stickers dos times, os stickers das assinaturas dos pro players, sticker ali, né, do campeonato e tal. Então, realmente, eles já tem que tá trabalhando com isso. Eles têm que tá trabalhando com uma atualização aí pra regularizar as skins do CS, que eles estão devendo faz bastante tempo, e ao mesmo tempo, pra ativar no máximo o anti-cheat, digamos assim, e deixar o gameplay o mais polido possível até o Major. E ao mesmo tempo, eles têm muitas, mas muitas skins que as pessoas estão colocando aqui na comunidade, né. E aí E aí E aí E aí Portanto, me vem à mente que seria a opção mais fácil lançar uma caixa antes do Major de CS2. As skins já estão aqui no Workshop, as pessoas já estão realmente fazendo aqui muitas e muitas e muitas skins para o CS2, tenho certeza. Então, eu acho que o que seria perfeito para o time de devs do CS2 fazer no momento, era pegar as melhores skins colocadas na oficina até agora, selecionar elas e lançar em uma caixa. Simples, você lança uma caixa com skins da comunidade e você simplesmente traz novos players para o game, simplesmente por adicionar ali uma nova caixa com novos cosméticos. Simples, rápido, prático, fácil, não tem como dar errado. E o que me traz em mente é que se uma nova caixa for adicionada, que na minha opinião é muito mais provável uma caixinha simples agora do que uma operação antes do Major. Com todas essas atualizações que o time de devs tem que pensar, atualização dos stickers das cápsulas, atualização para deixar o CS2 estável para o Major, atualização para o anti-cheat. Eu não acho que cabe aqui uma operação antes do Major, eu acho que ela vai ficar para depois, entre o primeiro e o segundo Major do ano. Portanto, só cabe uma caixa agora e se essa caixa for adicionada, uma outra caixa irá se tornar rara. A gente já falou sobre isso aqui antes, eu inclusive comprei uma de cada caixa já lançada no CS2 para ter tipo assim, meio que essa coleção aqui e conseguir entender um pouco melhor todas as caixas que existem, quais estão ficando raras ao longo do tempo, quais estão sendo geradas em uma grande quantidade, né? Porque você pode simplesmente ganhar elas aqui no drop aí, semanal, mínimo semanal, né? E a ideia é de que com uma nova caixa sendo dropada, uma dessas cinco aqui se tornam caixas raras. E a galera está já especulando que vai ser uma das duas mais antigas, não tem uma regra, tá? A Valve já tirou caixas mais novas antes do que outras, então não precisa ser a mais antiga, mas muito provavelmente vai ficar entre a Snakebite ou a Fracture Case. Não existe uma regra, né? Mas a questão é, das cinco caixas que dropam ativamente hoje no CS, a Fracture é a mais antiga. E muito provavelmente quando uma nova caixa for lançada, uma das mais antigas vai ser descontinuada, vai começar a ser dropada em uma quantidade muito, muito baixa por se tornar uma caixa rara. Também pode depender aí das skins dentro da caixa para a Valve determinar qual que vai ser a caixa removida do drop. Eles geralmente utilizam isso também como termo de escolha. Uma coisa que eu reparei é que o drop de itens raros da Snakebite Case, que são essas duas aqui, tipo a Slingshot e a Black Tie, são as mesmas skins de drop raro da Recoil Case, tá? Que é uma caixa um pouco mais nova. Portanto, tanto a Recoil Case quanto a Snakebite Case tem as coleções raras iguais. A Revolution Case tem os drops raros que vocês podem ver ali, tipo a Vice King Snake, que são diferentes da Dreams and Nightmares, né? Que é ali facas Gemma Doppler, facas Lore e a Fracture tem ali Skins Fade, Skins Skates Hardened, Skins Lore, etc. Então assim, na teoria é bem impossível também que essa Snakebite seja removida e seja descontinuada, porque o drop raro é igualzinho da caixa Recuo. Essas duas caixas podem ser bons investimentos. Agora, qual delas aí só dá pra literalmente descobrir no dia que a nova caixa for adicionada? Porque daí, em questão de algumas horas, as pessoas conseguem descobrir quais são as 5 caixas que estão sendo dropadas ativamente por meio aqui, né? Do drop semanal. Então, rapidamente descobre-se qual caixa que parou de dropar ali e se tornou rara. E aí as pessoas vão começar a investir, tá? O que aconteceu com diversas caixas aí, quando elas se tornaram raras na primeira semana, deu uma valorização exponencial e tipo... A Fracture Case é uma caixa que hoje tá custando uns 60, ela já chegou a custar 6 reais e, pô, já custou menos no passado, é claro. Mas ela pode e vai subir muito se ela se tornar rara. E digo mesmo pra Snakebite, que tipo assim, no momento é uma caixa que está custando abaixo de 1 real. E se essa daqui se tornar rara, rapidamente ela pode subir aí pra 2, 3 reais. Pra tentar entender um pouco mais qual que deve ser a timeline da Valve, eu li o último tweet do Xmercy, onde ele tava falando, né, a respeito do Major estar chegando, né, em 2 meses só, mano. Já tá chegando aí o Major, meu Deus do céu. Eu não tinha ideia de que tava tão perto, né, mas a gente já está, mano, tá em fevereiro já, digamos assim, né? Bom, o Xmercy falou que as expectativas serão muito altas para esse Major. Uma coisa que eu concordo com ele, que é o que eu tava falando, que o jogo tem que estar numa boa forma, com os problemas de jogabilidade aí, né, corrigidos, digamos assim, o gameplay tem que estar perfeito. Novidades, com certeza, né, novidades. Novidades pensando mais no gameplay competitivo no começo, eu acho, né. Então ele falou aqui do novo anti-cheat pro Major, seria interessante. Novos itens e skins. Sim, novos itens e skins antes de operação, eu acho que isso é importante, tá? Novidade. E de acordo com o Xmercy, a maior parte disso tem que acontecer antes do Major. Isso eu achei interessante dele falar, tá? Pra que essas novidades venham acumulando aí com os players que vão entrar no CS durante o Major e isso cause um pico. Bom, no geral, esses são os meus pensamentos e, bom, essas são duas caixas interessantes que dá pra começar a investir ou nos boatos ou nas notícias, quando realmente uma caixa nova sair e as pessoas descobrirem qual que se torna a caixa rara. E aí, comprovadamente, a caixa começa a subir. Muita gente tá me perguntando a respeito da série lá do Zero ao Milhão e, como vocês perceberam, o mercado tá em queda, das caixinhas ali realmente caíram bastante e eu tô esperando oportunidades e novidades pra voltar, provavelmente, com aquela série. Então, por isso, estamos nesses vídeos aí a respeito do mercado de skins pelo menos uma vez por semana pra trazer um update pra vocês e vão continuar assim. Até a próxima, tamo junto, um abraço, falou!